Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Solicitamos a todos que tomem assento na plateia e coloquem os seus celulares no modo silencioso. Senhoras e senhores. Bom dia a todos, senhoras e senhores, autoridades presentes. Daremos, neste momento, início à cerimônia de entrega do Prêmio USP de Direitos Humanos. Para a composição da mesa, convidamos o professor Dr. Varã Agopiã, magnífico reitor da Universidade de São Paulo. O ministro Dr. José Gregori, presidente da Comissão de Direitos Humanos da USP. Professor Dr. José Vicente, magnífico reitor da Faculdade de Zumbi dos Palmares, representante da homenageada da 16ª edição do Prêmio USP de Direitos Humanos. Dr. Henrique Garcia, titular da Cátedra José Bonifácio. Professora Dr. Eva Blay, homenageada da 16ª edição do Prêmio USP de Direitos Humanos, na categoria individual. A professora Dr. Maria Hermínia Brandão Tavares de Almeida, membro da Comissão de Direitos Humanos da USP, responsável pela saudação à professora Eva Blay. E a professora Dr. Eunice Aparecida de Jesus Prudente, membro da Comissão de Direitos Humanos da USP, responsável pela saudação à Faculdade de Zumbi dos Palmares. Senhoras e senhores, solicitamos a todo para que, em posição de respeito, acompanhemos a execução do hino nacional, executado pela Orquestra Sinfônica da USP e Coral USP. Orquestra Sinfônica da USP Orquestra Sinfônica da USP, 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 Música 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 Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades que se apresentaram ao cerimonial Tenente Coronel Leroy de Almeida Saraiva, comandante do 23º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano Sr. Sérgio Napchan, diretor-geral da Confederação Israelita do Brasil Professor doutor Antônio Carlos Malheiros, pró-reitor de Cultura e Relações Comunitárias neste ato representando a reitora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo Dr. Gustavo Gonçalves Húngaro, controlador-geral do município de São Paulo Dra. Helena Hirata, diretora de pesquisa emérita do Centro Nacional de la Research Scientifique Professora doutora Nery de Barros Almeida, diretora executiva de direitos humanos neste ato representando o magnífico reitor da Universidade de Campinas o professor doutor Marcelo Knobel Professor doutor Jacques Markovic, reitor da Universidade de São Paulo no período de 1997 a 2001 Professor doutor Edmund Chada Baracá, pró-reitor de graduação da Universidade de São Paulo Professora doutora Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária da USP Professora doutora Maria Armindo do Nascimento Arruda, diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e também coordenadora do Escritório USP Mulheres Professora doutora Marilene Proença Rebelo de Souza, diretora do Instituto de Psicologia da USP Professor doutor Sérgio Paulo Campana Filho, prefeito do Campus USP de São Carlos Professora doutora Maria das Graças Bonfim de Carvalho, ouvidora-geral da USP e do professor doutor José Roberto Castilho Piqueira, diretor de Operações da FDTE Fundação para Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia Ouviremos agora as palavras do doutor José Gregório, presidente da Comissão de Direitos Humanos da USP Minhas companheiras, meus companheiros de mesa que eu tomo a liberdade de saudar em nome do reitor magnífico, professor Varã Só para uma nota introdutória Para dizer que uma manhã como essa é um misto de sentimentos diversificados Há muita alegria, há muita tristeza, há muita apreensão Há muita possibilidade de renovação de compromissos Há muitas esperanças Tudo isso conflui para fazer um pano de fundo E eu queria dizer que me cabe nessa introdução Fazer referência à dimensão de tristeza É que nesses últimos dias e semanas A comunidade dos direitos humanos Que não se distingue pelo seu número aritmético Mas pela sua fé e luta algébrica Perdeu dois valorosos combatentes Que na hora do desafio Que a vida sempre causa De nos colocar na frente de esquinas perigosas Em que realmente uma atitude tem que ser tomada Eles fizeram o que devia ser feito Em nome próprio Salvando a biografia Em nome de toda a coletividade que eles representavam Refiro-me ao falecimento do presidente Da Ordem dos Advogados do Brasil Que foi presidente na época mais difícil Do ataque Da execução Mas que nunca é terminal Dos direitos humanos Se abra Fagundes E me refiro também Ao falecimento do Rabino Sobel Que foram companheiros Com quem eu não só Tive o privilégio de repartir Uma amizade Profundamente afetiva Mas partilhei Momentos em que Se esperava de cada um Um tipo de atitude Que envolvia riscos E eles o fizeram De maneira que Nessa sessão Que é esse misto de sentimentos A parte tristeza Está enfocada Na homenagem A esses dois combatentes Em segundo lugar Eu só queria dizer Que A comissão que eu dirijo Que é uma unidade Muito Convicta Do que Uma comissão de direitos humanos Modernamente Deve representar Para uma universidade Do porte Da USP Chegou à conclusão Que mais um ano Entre tantos Na sequência Desse ato De distinguir Atitudes Devia esse ano Optar Por duas pessoas Que representassem também Como tem feito Nos outros anos Problemas que angustiam Problemas que afligem Toda a sociedade brasileira Quer dizer Não fazer uma escolha Paroquial Que viesse contemplar Alguma coisa Que fosse Um sentimento Apenas da comissão Nesse sentido A decisão Foi unânime Em homenagear Pela atualidade E pela urgência Do tema Do papel da mulher Sobretudo Numa hora Em que a mulher Está Sem dúvida nenhuma Numa posição ascendente E começa a colher Também Um tipo De obstaculação Um tipo De reprimenda Um tipo De assédio Um tipo Até de revanche A quanto Tem avançado É o momento De se colocar Como tema A ser Distinguido De outros E procurar Uma pessoa Que represente Isso Sobretudo Com a raiz Universitária Que Eva Blain Tem É claro Que quem vai falar Sobre ela É uma pessoa Que tem toda a autoridade Em fazê-lo Que é A professora Maria Hermínia Com seu brilho Habitual Com seu equilíbrio Com seu sentido De responsabilidade Científica Científica E acadêmica Mas eu só queria dizer Que eu tive O privilégio Não de conhecer Apenas Eva Blain Mas partilhamos momentos Que foi necessário Pagar um preço Pela defesa das ideias Em prol dos direitos humanos Que tínhamos E o outro assunto Que também foi objeto Da distinção Da escolha Da comissão De direitos humanos Foi o problema Da universidade Focada Para aqueles Que ainda estão Saindo da periferia social Da sociedade brasileira A comunidade afrodescendente Tem dado exemplos De constância Na sua luta No seu inconformismo No seu pedido Mais do que justo De justiça De protagonismo E isso Já se magnificou Também no trabalho acadêmico E hoje Tem uma organização De ensino Que é um orgulho Para o Brasil Que é a Fundação Números Palmares José Vicente Encarna isso Porque Tem tudo a ver Com a concepção E a execução Desse ideal No mais Ao encerrar Eu queria renovar As minhas esperanças Na proposta Dos direitos humanos Eu ainda acho Que ela é Absolutamente útil Absolutamente eficaz E fora dela Realmente sobra um espaço Para a irracionalidade Não vejo realmente Possibilidade Do Brasil Enfrentar Os problemas Que devem ser enfrentados Sem passar Pelos direitos humanos E Eu estou até Numa idade Em que às vezes É inescapável O desejo De dar conselhos Mas é preciso Que a pessoa Seja do tipo Aconselhável Então O que eu vou dizer Não é para o tipo Aconselhável Porque Dificilmente Teriam eco As minhas palavras Mas dizer Que os mais De 80 anos Me ensinaram Que certas coisas Que são Absolutamente Enraizadas E legitimadas No campo Dos direitos humanos Não só Não podem ser tiradas São Intiráveis Porque a sociedade Acaba repondo Inevitavelmente Então o mais Inteligente É Não brigar Uma briga Impossível Em vez de tirar Procurar Acrescentar Porque realmente Eu Me convenci Não por ler Não por refletir Mas por ver Sentir E agir Que realmente Não há salvação Fora dos direitos humanos É em homenagem A essa Posição De indispensabilidade Que tem os direitos humanos Que nós estamos reunidos aqui Na USP Com toda a legitimidade Que trata-se De uma organização Está sob a batuta De um democrata De um homem que acredita Nos direitos humanos Muito obrigado Registramos também A presença da professora Doutora Marcia Ernesto Neste ato Representando o diretor Do Instituto de Astronomia Geofísica E Ciências Atmosféricas Convidamos agora A professora Doutora Maria Hermínia Brandão Tavares de Almeida Para a saudação A professora Doutora Eva Blay Tribuna é sempre tribuna Magnífico reitor Varã Agopiã Professora Maria Aparecida Machado E demais Pro-reitores Aqui presentes Professora Maria Arminda Nascimento Arruda Diretora da Faculdade de Filosofia Minha escola E demais Diretores presentes Amigas Amigos O presidente Gregório Me pediu Que em nome da Comissão De Direitos Humanos Da USP Fizesse a apresentação Da ganhadora do prêmio Que a USP Confere a cada ano A pessoas E instituições Daqui e de fora Que por sua trajetória Fizeram diferença Na defesa dos direitos Fundamentais da pessoa Aceitei com particular alegria Pois o prêmio deste ano Reconhece a contribuição De Eva Blay A luta pelos direitos humanos Em geral E em especial Pelos direitos De mais da metade Da humanidade Constituída por nós mulheres Eva Altermann Blay É socióloga Formada pela USP E também se tornou Professora da Casa Em 1961 E fez aqui Toda a sua carreira Hoje ela é professora Emérita Da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras Eva faz parte De um grupo De feministas Que participaram Da luta Contra a ditadura E trataram De inscrever Os direitos das mulheres Na agenda Da democratização Ainda que composto Por mulheres notáveis O grupo não era grande E sua tarefa Era tudo menos fácil A luta feminista Ganhava força no mundo Enquanto a Kim Encontrava resistências E desconfiança Entre os defensores Da democracia Preferia-se falar Em movimento de mulheres E acreditava-se Que o feminismo Era uma expressão Forte demais Capaz de criar resistências Em razão de seus ideais Digamos libertários E do novo elenco De direitos Que acrescentava A agenda tradicional Da esquerda Muito focalizada Na necessária Participou do movimento Em movimento de mulheres Em 1972 Em janeiro de 1995 Quando o titular Se tornou ministro Se tornou ministro Do governo Itamar Franco Teve momentos Que ela foi Voltou Mas basicamente O período Foi esse No Senado Apresentou O projeto avançado De descriminalização Do aborto Que abriu a possibilidade De interrupção Da gravidez Até A décima segunda Semana de gestação Por decisão Por decisão livre Da mulher Enfrentou Oposição tão dura Das entidades civis E religiosas Contrárias ao aborto Que a proposta De lei Não chegou a ser apreciada Teve melhor sorte O seu projeto Aprovado por unanimidade Que estabelecia Na possibilidade De planejamento familiar Estipulando As condições De acesso A ampla informação E a métodos De contraconcepção No âmbito Do Ministério da Saúde Também em 1992 Antes de assumir A cadeira do Senado Esteve em Viena Como consultora Das Nações Unidas Em projeto Importante Sobre a situação Das mulheres Em diferentes partes Do mundo Além de atuação Partidária Eva participou De muitas atividades Do movimento feminista Entre os quais O jornal Mulherio Criado em 1981 Jornal que à época Teve impacto Significativo Nos círculos Oposicionistas Na universidade Os obstáculos Não foram menores Apesar da data festiva Cabe lembrar aqui Que a Universidade de São Paulo Teve a sua primeira reitora Eleita em 2005 Que a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras Nossa escola Criada em 1934 Sendo formada Por uma maioria De mulheres Elegeu a sua primeira Vice-diretora Em 2002 E a primeira diretora Em 2005 A professora Sandra Nitrine E agora tem a sua Segunda diretora Mulher Ou seja Nós tivemos que esperar O século XXI Para chegar no século XX Aqui Estudos sobre a condição Feminina De uma ótica feminista Foram por muito tempo Alvo de olhares Atravessados E uma certa desconfiança Com relação A sua qualidade acadêmica A sua qualidade acadêmica Eva criou Uma das primeiras disciplinas Sob estudo de gênero Na USP Em 1985 Foi fundadora e coordenadora Do núcleo de estudos De mulher e relações sociais de gênero O NENGE Do primeiro conselho do NENGE Fizeram parte Colegas Que foram também Destacadas pesquisadoras E defensoras Dos direitos da mulher Carmen Barroso Rosa Esther Rocini Maria Amélia Azevedo Ruth Cardoso Lia Fucui Maria Célia Paoli Elizabeth Lobo Dulcília Helena Buitoni Emília Moreira Leite Em 1915 A Universidade de São Paulo Foi convidada Para participar Como única universidade Da América Latina Do programa He for She Lançado pela ONU Mulheres Então sob a direção Da ex-presidente chilena Michelle Bachelet Como parte Dos compromissos Resultantes Dessa participação O reitor Marco Antônio Zago Criou o escritório USP Mulheres E convidou Eva Blay Para organizá-lo E dirigir A universidade Passava nesse momento Por importante mudança Cultural Em relação ao trato Das mulheres Que aqui trabalham Ou estudam Graças aos coletivos De professores E estudantes Vieram à luz Não só denúncias De graves violências Praticadas contra mulheres No campo Como denúncias De comportamentos Desrespeitosos Que até então Eram considerados Normais Destaco aqui Para fazer justiça A atuação da rede Não Cala Formada por professoras E funcionários E dos numerosos grupos De estudantes Entre os quais Se sobressai Pela contundência E humor O site Meu querido professor Está faltando uma página Acho que eu deixei uma página Sobre a direção De Eva Blay O USP Mulheres Foi parte Desse importante Processo De mudança De comportamento Na direção De uma relação Mais respeitosa E civilizada Em nossa universidade Entre outras coisas O USP Mulheres Sinalizou O compromisso Institucional Da universidade Através Do seu Reitor Com essa meta Eva Em nome Não só da comissão Em direitos humanos Mas das suas alunas Ex-alunas Colegas E amigas Muitas das quais Estão aqui hoje Para comemorar com você Gostaria de expressar Gratidão Pelo que você fez Por nós E conosco Gratidão E também orgulho Pela sua trajetória Tão corajosa E coerente O mesmo orgulho Que eu tenho certeza Que seus filhos Silvio e Enio Sentem hoje O mesmo orgulho Que eu percebi Muitas vezes No rosto de Júlio Sempre a seu lado Muito obrigada Dando continuidade Convidamos agora A professora doutora Eunice Aparecida Jesus Prudente Para a saudação A faculdade Zumbi dos Palmares Muito boa tarde Bom dia a todos Meu caríssimo Magnífico reitor Baham Agupian Querido e prezado Doutor José Gregori Que preside A Comissão de Direitos Humanos Da Universidade de São Paulo Prezado Excelentíssimo O professor Henrique Garcia Responsável pela Cátedra José Bonifácio Prezada Querida Conselheira também Professora doutora Maria Hermínia Talvades Almeida Na pessoa Aqui do professor Marcovitch Que foi Nosso reitor Décadas atrás E que inaugurou Uma série De providências Em torno Do acatamento Da respeitabilidade Da negritude No âmbito Da Universidade de São Paulo Entre os eixos Dos estudos Estava Como me sinto negro Ou o direito De ser negro E no âmbito Da USP Pela primeira vez Pude escrever E falar Que eu era Uma mulher negra Pois é Ninguém sabia Mas eu estava falando Que eu era Foi muito importante Nas nossas vidas Na pessoa Da magnífica Também Pró-reitora De cultura O nosso Pró-reitor De graduação Cumprimento Professores E colegas Presentes Eu quero Cumprimentar Também A nossa Professora Doutora Eva Blay Responsável Na atualidade Pelo USP Mulher Que já foi aqui Também Apresentada Pela professora Hermínia E dizer Da importância Dela Para o feminismo No Brasil Inclusive Nós Desenvolvendo Um feminismo Negro Com as nossas Especificidades De cidadãs Negras Desta república Também Fomos lá Receber Muitas Informações E influências Do pensamento Da professora Eva Blay Sempre muito Democrática E sempre Nos recebendo Mas eu estou Aqui Para discorrer E agradeço A confiabilidade Porque acho Difícil Porque tenho Que E vou Aqui Discorrer A respeito Do professor Do doutor José Vicente O instituidor Da faculdade Das faculdades Elas são integradas Zumbi dos Palmares E antes Da instituição Falar um pouco Do instituidor Porque sou também Professora No curso de direito No curso de direito E aquela E aquela Santa senhora Que é a diretora Lá da faculdade Zumbi dos Palmares As notícias E tudo Que faço Chego antes Chega bem antes Não é fácil Lidar com seres humanos Sobretudo Dirigir Universitários Mas o que noto Nas faculdades Zumbi dos Palmares O amor O respeito Que os alunos Em primeiro lugar Tem Aqui pelo professor José Vicente O respeito também Dos seus professores E funcionários Então vi que na caravana Que veio aqui Para homenagear A instituição Vieram também Funcionários Então isso não é Muito comum Aqui no âmbito Da USP A questão Também é um pouco Mais difícil Ao contrário E aqui vai ser Mais difícil Porque Dia 28 E 29 São as eleições Do sindicato Dos empregados Funcionários Da USP Sintuspe Então aqui O nosso magnífico Reitor E pós-reitores Sentem bem As nossas pressões E as nossas dificuldades Não é fácil Dirigir instituições De ensino No Brasil Pela pouca Cuidade Infelizmente Que os nossos Governos Em geral Têm Com as questões Da educação Mas Sobretudo Na atualidade Então esta instituição Faculdade Zumbi dos Palmares Que tem o curso De direito Administração Publicidade Pedagogia Tecnologia De transportes Terrestres E logística Recursos humanos E segurança privada Então ela tem cursos Para formar Estudantes Adivindos Principalmente Das famílias Trabalhadoras Esses nossos Estudantes São Na atualidade 1.400 Sendo que 1.100 São negros Os pretos Partos Mas poderíamos dizer Até que é natural Afinal No Brasil 53% Mais ou menos Da população É negra Mas também Sabemos Que isso Não é natural Isso se deve Ao nível Espetacular De conhecimento E de acuidade Do professor José Vicente É uma pessoa Que nos impressiona Sempre Em todos os momentos Ele advém De uma família Trabalhadora De Marília Ele começou A trabalhar Criança Há crianças Trabalhando no Brasil Pois é O professor José Vicente Também relata Que começou A trabalhar Crianças E o que ele assistiu Práticas De violência Institucional Lá nos Bairros Pobres Da cidade De Marília E isto É muito grave Marca Pessoas Mas observem Que também A sua família O acorreu E acolheu E o levou Para a educação E é Na educação Em direitos Que se encontra A salvação Dos nossos dramas Brasileiros É na educação É na educação E ele foi E ele estudou Trabalhando Ele é sociólogo Ele é Advogado Ele tem Uma formação Humanista Muito preciosa Desenvolvida Aqui No Brasil Mas também No exterior Tem representado O Brasil Em eventos Internacionais Eu destaco Aqui Em 2001 A famosa Conferência Mundial Do Racismo Que foi em Durban Lá na África do Sul Onde O Brasil Foi Secretariou Inclusive Este Encontro Então Muitos Dos avanços Que observamos Nas nossas Relações Étnico-raciais Se deveu Aos resultados Desta Conferência E Como é É difícil É complexo Criar Desenvolver Uma instituição De ensino Sem fins lucrativos No Brasil Conquistamos Com a ditadura Militar Após A ditadura Militar Ou vencendo A ditadura Militar Conquistamos A Constituição Federal De 1988 Ela tem Um artigo 170 Precioso Que traz Os princípios Para empreendedores Econômicos E financeiros O capital Tem um compromisso Com o social É o que está Constitucionalizado Então vejo Muitas vezes O professor José Vicente Exigindo De empreendedores Emprego Para alunos Para as turmas Formadas Nas faculdades Integradas Lá Zumbi dos Palmares Vejo também O professor José Vicente Trazer A iniciativa Privada Para contribuir Com biblioteca Bibliotecas E necessidades Equipamentos Eletrônicos Estão necessários Para o ensino Lá na instituição Não é uma tarefa Fácil O empresariado Brasileiro Ainda não Apreendeu Este compromisso Com o social Que está Constitucionalizado De uma maneira Muito clara Não percebeu A instituição É agregadora Ela inclui Alunos Negros Brancos E outros Mas foca O estudo Então Das nossas Relações Raciais A história Da África E vai trazendo Um número Significativo De jovens Negros Para os seus Estudos Por isso São mil E quatrocentos Mil e quatrocentos Alunos Mil e cem São negros Mas o ambiente É bastante Agregador E muito simpático E bom Estar lá Poderia Terminar Aqui Dizendo Então Que o Brasil Se orgulha Do cidadão José Vicente A educação Brasileira Se orgulha Dessa instituição Faculdade Zumbi 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 Dos Palmares Mas vou falar Um pouco Mais Com aquela Minha Meu mau comportamento De sempre Que disse que aqui na USP Não me percebem muito Estou lá embaixo Estou longe Mas Lá na Zumbi É um pouco Mais perto Mas é algo sério Eu como O professor José Vicente O doutor Ganda Que é o coordenador Do curso de direito Lá na Zumbi Dos Palmares E outros cidadãos E cidadãs Negros Nesse Brasil Grande Que são pais Tem uma preocupação Muito grave Na formação Dos nossos filhos O bullying De natureza racial Que vão sofrer E que sofrem Aí Na sua Meninice Mas depois As pessoas Crescem Vão para a universidade Como estão Todos os nossos filhos Hoje Universitários Já formados Está tudo resolvido Não Os dramas Da discriminação Racial No Brasil Atual São muito grandes Muito graves Eu como Professor José Vicente E outros Professores Que são pais E que estão aqui presentes Estão muito preocupados Então Chamo A atenção De uma autoridade Aqui presente Não deu tempo De anotar Todo o nome Do digno representante Da polícia militar Do estado De São Paulo Para dizer Da nossa Preocupação Dioturda Com os nossos Filhos e filhas Pretos Pardos Nesta república Com a violência Com a violência Da polícia militar Do estado De São Paulo Sou conselheira Aqui na comissão De direitos humanos E peço então Aí a licença Do nosso querido José Gregori Para este pronunciamento Dizer que nos nossos estudos O que encontramos Sobre a polícia militar Do estado de São Paulo Ações gloriosas Na história Do estado de São Paulo O professor Dalmo Dallari Foi aí meu Orientador Lá na faculdade de direita Um amigo até Pessoal Também Ele tem uma obra O pequeno exército Paulista Onde lá na faculdade de direita Nós aprendemos E apreendemos Os feitos da polícia Históricos Da polícia militar Só que nós Os pais pretos Estamos preocupados Meu amigo Por favor Uma agenda Com o senhor E seu comandante Porque precisamos Conversar Conversar Muito Pelos dados Do fórum brasileiro De segurança pública E de outras instituições Que nos trazem As mortes Dos nossos jovens E eu que estou Lá na faculdade de direito Agora Com as políticas De ações afirmativas Recebendo Em cada classe Dez Quatorze Alunos negros Então a USP Está mudando Porque desde 2018 Acolhe aí Uma juventude negra Estou também Pelo menos Uma noite Lá Lecionando Nas zumbis Dos palmares Com uma classe Com classes Que tem a maioria Dos alunos negros O que é que eu vou dizer Para eles? Então eu tenho Que dizer Alguma coisa Então peço Desculpas Pelas minhas Rebeldias Mas é tão difícil Exercer a cidadania No Brasil Que às vezes A gente Tem que ser rebelde E falar Estou vendo ali Uma autoridade Eu falo agora Ou calo-se Para sempre É como casamento Então tenho que correr E falar Então Senhores e senhoras Muito obrigada Aqui pela atenção Meu magnífico reitor Meu querido José Gregório Muito obrigada Pela confiabilidade Registramos também A presença Do senhor Jorge Reis Tarcísio Presidente Do grupo Zama Jundiaí Neste momento Teremos A entrega Da premiação Convidamos O presidente Da comissão De direitos humanos E o magnífico Reitor da USP Para realizarem A entrega Do diploma USP De direitos humanos Convidamos Para receber Na categoria individual A professora doutora Eva Blay A professora doutora A professora doutora Na sequência Na sequência Eles irão Convidamos Para receber O magnífico reitor Professor doutor José Vicente Representando a faculdade Zumbi dos Palmares Homenageada Na categoria Institucional A professora doutora A professora doutora A professora doutora A professora doutora Orまあ O Dr. Ia A professora doutora Ouviremos agora as palavras da professora doutora Eva Bly. Ouviremos agora as palavras da professora doutora Eva Bly. O magnífico reitor que me concedeu a oportunidade de continuar o trabalho pelas minorias, pelas mulheres, pelos direitos humanos. Ao professor José Gregori, que é um amigo de tão longa data, de tantas lutas, teria que escrever um livro inteiro para contar tudo o que... Às vezes ele nem sabe que eu participei das atividades dele, ele e das minhas, mas vocês podem ter certeza que sempre foram situações muito difíceis, muito complicadas, porque sempre eram momentos em que se lutava pelos direitos humanos. Direitos humanos das prostitutas, direitos humanos dos jovens, direitos humanos das pessoas que se manifestavam. E sempre José Gregori estava ao lado da gente, sempre. Era uma pessoa que a gente sempre podia contar com ele. Essa mesa e esse auditório, eu tenho tantos amigos e tantas pessoas que são... Por quem eu tenho um enorme carinho, eu não posso nomear todas, mas eu quero fazer uma homenagem em particular à ministra Eleonora Minicucci, que está aqui presente, que foi ministra dos direitos da mulher por longo período e que implantou muito daquilo que o movimento feminista quis aqui no Brasil. Então, eu quero, em nome da ministra Eleonora Minicucci, homenagear e cumprimentar todos que estão aqui presentes. Mas eu também quero dedicar a minha rebeldia, viu, Eunice? Nós partilhamos sempre, eu quero dedicar a fala do que eu vou pretender colocar aqui a uma professora querida que foi fundamental em todos os direitos humanos e que não pode ser esquecida. Porque nós, professoras, nós, professores, passamos, não é? A gente passa, mas eles ficam na gente. E as outras gerações também se aproveitam daquilo que eles nos permitiram ter. Então, eu quero dedicar a minha fala à professora Maria Isaura Pereira de Queiroz, que realmente foi fundamental, não só na minha carreira, mas em toda a sociologia e em todos os direitos humanos. Um nome que não pode ficar esquecido. Mas eu tenho que aproveitar essa oportunidade para lembrar alguns fatos que é interessante, como a gente, na escola, aprende a falar sobre a Revolução Francesa, aprende os grandes nomes, Napoleão, Robespierre, etc. Mas a gente não conhece o entorno desses movimentos. E para falar dos direitos humanos, nós temos que lembrar fatos que aconteceram há 200 anos, 300 anos, mas que nós continuamos lutando pelos mesmos objetivos. Então, vamos ver, mais ou menos em 1789, Revolução Francesa. A gente sabe, não é? Que houve a Revolução Francesa e tal. Sim, mas o que foi essa Revolução? Como é que ela foi feita? Como é que o povo estava reagindo? E o que os amotinados tanto queriam? Queriam uma coisa que a gente quer ainda hoje, não é? Abolir privilégios. Privilégios feudais, privilégios burgueses, privilégios da elite. Abolir. E a democracia o que é? Se não a luta pela abolição desses privilégios. E foi justamente neste período que, para evitar maiores amotinados, atenção, para evitar maiores amotinados, o que se fez? A Assembleia Nacional propõe uma declaração dos direitos do homem e do cidadão. Uma declaração. Só que isso, 1789, não foi suficiente. E as mulheres, o que fizeram? Isso não consta. Se vocês analisarem o que está nos contêndios da história, não consta. Mas as mulheres, durante esse período, se organizaram e doaram seus bens para pagar a dívida pública, que estava impedindo justamente o avanço da igualdade dos direitos. E, nesse período, uma mulher, em particular, uma artista, uma dramaturga, uma mulher, Olympe de Gourge, obrigada, exortando todas as mulheres, o que ela escreveu? Ela fez um panfleto chamado Ação Heroica de uma Francesa, ou A França Salva Pelas Mulheres. Alguém falava sobre as mulheres na Revolução? Não. Mas as mulheres estavam lá, trabalhando, lutando e apoiando na Assembleia Constituinte. Mas isso não bastou. E aí, as mulheres, mais uma vez, em 5 de outubro, se organizaram e se dirigiram para Versalhes. E o rei, face a todas as pressões, o que que fez? Fez, então, a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Ah, uma história, teoricamente, tão bem conhecida, não é? Embora essa história tenha sido narrada sem essa informação, eu tenho que dizer que, na época, já nesse mesmo dia, os homens que não concordavam com a atuação da Olímpia de Gourge, o que fizeram? Atacaram a casa dela, invadiram e quase a mataram. A reação dela foi não vou voltar atrás. E, como ela era uma dramaturga, ela escreveu uma peça, que aí eu dedico ao Zumbi dos Palmares, ela escreveu uma peça, A Escravidão dos Negros, ou O Feliz Naufrágio, porque ela se manifestava contra a escravidão. Mas, vejam vocês, estou descrevendo um período tão interessante, que fica mais ou menos oculto, porque, justamente, em 1790, no dia 28 de janeiro, os judeus do sul da França conquistaram a cidadania. Vejam, então, eram as mulheres, era contra a escravidão, era contra os privilégios, e era contra a exclusão da cidadania dos judeus, do grupo, povo do qual eu faço parte. Muito bem, então, liberdade, igualdade, fraternidade, cidadania, marcam o começo do século XIX. Aí vocês vão dizer, nossa, mas você fica aí falando só da Europa? É, um pouquinho. Por quê? Porque, nesse mesmo ano, Mary Woodcraft escrevia Vindification of the Rights of Women. E, aqui no Brasil, em Recife, Nizia Floresta, em 1832, o que ela publica? O direito das mulheres e a injustiça dos homens. Então, vejam como estávamos todos trabalhando pela mesma causa. A liberdade, a igualdade, a fraternidade, os direitos, a cidadania. E, nada mais, nada menos do que uma mulher, enfim, nascida no interior de Pernambuco, numa pequena cidade, se torna uma professora, uma escritora, uma dramaturga e impulsiona, o quê? Mais uma vez, os direitos de todos, especialmente das mulheres. Aí, me detenho um pouquinho na obra da Nizia Floresta. Vocês pensam que estou falando de uma coisa muito antiga, não é? Vocês verão como não é. Nizia, o que ela afirmava? Homens e mulheres são diferentes no corpo, mas isso não significa diferenças na alma. Isso entre aspas. Ela explicava que as desigualdades entre homens e mulheres resultavam da falta de educação, porque as mulheres não tinham direito à educação. As mulheres não são inferiores em, ela dizia, entendimento, mas, ao contrário, se nós damos às mulheres, além de corte e costura, matemática, conhecimentos, etc., evidentemente, que todos serão mais felizes. E ela mostrava uma coisa que é absolutamente fundamental hoje. Ela dizia o seguinte, que as mulheres cabem desempenhar as tarefas da procriação que são essenciais ao Estado social. O que estava dizendo? Nós temos os filhos, mas não são para nós. Nós estamos produzindo para o Estado, para a sociedade, para todos. Isso, gente, em 1810. Já tinha suficientemente conhecimento para se tornar militante, abolicionista e republicana. Então, tanto Nizia Floresta como Mary Woodruff, todas lutavam contra os preconceitos. E Nizia escreve o livro Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, onde ela dizia, vou pegar três pontos. O primeiro, temos que lutar contra os preconceitos. Isto é, os homens pensam, alguns homens, pensam que nascemos para seu uso, que não somos próprias, senão para procriar e nutrir filhos na infância, reger uma casa, servir, obedecer e aprazer aos nossos anos, isto é, a eles homens. Então, ela está dizendo, olha, não é bem isso, nós somos um pouco mais do que isso. As mulheres, argumentava, são dotadas de entendimento tanto quanto os homens e, portanto, podem ocupar todos os cargos públicos, podem exercer qualquer tarefa, inclusive, por exemplo, comandar uma armada. Estou falando de 1850, mas a gente discute isso hoje. Será que uma mulher vai poder se tornar chefe do exército, etc.? Bom, enfim, e aí ela concluía que se nós incorporamos a educação às mulheres, nós todos teremos melhores condições de pleno direito à liberdade, com a extinção da escravidão e com relações democráticas. Mas, diz ela, em outras palavras, por que que nós estamos falando nos direitos dos homens e não nos direitos das mulheres? Onde estão as mulheres? Aí vocês podem me dizer, bom, no século XX mudamos, de fato, conseguimos mudar a linguagem dos direitos que passou a ser a declaração dos direitos humanos. Mas, por que mudar a linguagem? Será que é importante a gente manter? Porque, afinal de contas, por homens, nós estávamos entendendo homens e mulheres. Cidadãos seriam cidadãos homens e mulheres. Por que que é importante essa questão da linguagem? Por que que é importante modificar a língua? Esta é uma polêmica que até hoje encontra muita resistência sob a alegação, como eu estava dizendo, de que está sempre incluído. Só que a minha afirmação é a seguinte, na verdade, as palavras têm gênero. Se o termo homem inclui homens e mulheres, isso significa que não se está pensando no sexo biológico, se está pensando em gênero, em indivíduos que podem se comportar como homens e mulheres independentemente de seus sexos biológicos. Portanto, uma palavra tem gênero? Sim. E por que é importante esclarecer isso? Porque, neste momento, estamos travando, neste país, uma luta contra gênero. E eu quero saber por que é que essa luta é tão importante? Por que é tão importante, de repente, excluir gênero? Um termo científico que nós desenvolvemos por mais de 40 anos em organizações internacionais em que o Brasil assinou compromissos que previam educação sexual, direitos reprodutivos, planejamento familiar, redução da mortalidade materna, redução de crianças, meninas que se tornam grávidas e que se tornam mães. Quando nós estamos discutindo tudo isso, temos que, agora, encontrar um governo que impede, exclui o uso do termo gênero, o que estamos excluindo? Quando excluímos gênero, estamos excluindo todos os direitos reprodutivos, todos os direitos que nós, mulheres feministas e homens feministas, lutamos a vida inteira para ter, para corrigir. Muito bem. E como é que entra a Universidade de São Paulo nessa questão? A Universidade de São Paulo, ou qualquer Universidade, as Universidades são partes da sociedade. Os valores que existem na sociedade são diversos, desde conservadores até liberais, até renovadores, etc. Então, a Universidade, ela contém um corpo docente e discente que incorpora esses valores da sociedade, os valores e os comportamentos. E a Universidade de São Paulo é, desde a sua criação, uma instituição democrática, voltada à pesquisa científica e laica. Como todas as instituições, adota uma orientação flexível, acatando valores que se modificam ao longo do tempo, acompanhando as alterações da própria sociedade. Assim sendo, a USP pode tanto admitir estudantes que professam alguma religião ou que ocupem um cargo político, mas ela pode e deve fazer estudos sobre essas religiões e sobre esses partidos políticos. As coisas não são incompatíveis. Para grande felicidade, a USP tem autonomia e não depende de imposições ideológicas, o que não quer dizer que as ideologias e os poderes políticos estaduais e federais não tenham influência sobre ela. Tem, sim. Inevitavelmente. Pois a USP é parte da sociedade e tudo que diz respeito ao ensino, aos valores, às normas e aos comportamentos a influencia. Ao fazer essa reflexão, eu sou conduzida inevitavelmente a colocar algumas questões. A primeira diz respeito ao USP Mulheres, para o qual fui convidada e trabalhei por três anos com outras universidades do mundo. Nela. Muito obrigada. A USP Mulheres, orientada pela dimensão de gênero, reestruturamos normas e comportamentos procurando implantar nas relações sociais o respeito aos direitos humanos, portanto, aos homens, às mulheres e a todas as minorias. considera-se que, sendo a universidade uma das bases da formação de novos docentes, é nela que podemos tentar reduzir todas as formas de discriminação e de violência de gênero. A USP é, na América Latina, um dos berços da inovação, dos comportamentos democráticos, onde aprendemos e ensinamos a evitar a violência de gênero. Não podemos interromper esse inovador processo de aprendizado e ensino, mesmo que a revelia dos que interpretam confusamente o significado de gênero. Assim, gratuita e preconceituosamente, o atual presidente da República assina decretos que, ao excluir a palavra gênero, excluem, por exemplo, que se possa dar apoio à Casa da Mulher Brasileira, justamente onde se atendem vítimas de violência de gênero. Afinal, por que essa guerra contra gênero? Qual o significado político da exclusão do termo gênero? Klemperer, filólogo judeu perseguido pelo nazismo, mostrou em sua obra A Língua do Terceiro Reich como as palavras, assim como toda a retórica, conduzem o pensamento dos indivíduos por meio da persuasão. É através das palavras que se pode criar fanatismo. Por exemplo, através da língua, nós podemos fazer uma guerra contra gênero que, na verdade, o que exalta? Exalta o patriarcado, exalta uma pátria, um Deus, uma religião. Mas não é isso que os direitos humanos querem. O que nós queremos, nós, feministas, mulheres e homens, defensores dos direitos humanos, é justamente evitar esse dogmatismo e essa exclusão que nos está sendo imposta. Nós vamos resistir, nós temos um caminho percorrido e vamos continuar percorrendo. muito obrigada. Ouviremos agora as palavras do magnífico reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares. Bom dia a todas, bom dia a todos. Tradicionalmente, se estivéssemos na Zumbi dos Palmares, nós iniciaríamos esses trabalhos da manhã dizendo o bom dia a Zumbi dos Palmares. Como eu estou fora do meu território, eu vou consultar o nosso reitor se ele faz essa concessão com a devida vênia. Então, é mais ou menos assim. Nós temos estabelecido que uma das formas de manifestar o nosso apreço, o nosso respeito, a nossa grande alegria por ter um líder que nos inspira, que nos empresta o nome e que nos energiza com a sua história, nós sempre iniciamos o dia, a tarde ou a noite dizendo, então, bom dia, boa tarde, boa noite, a Zumbi dos Palmares. Eu queria, então, com a concessão do nosso reitor, convidar todos vocês para fazer esse exercício. E é simples assim, eu falo, bom dia, Zumbi dos Palmares, e vocês só precisam dizer em alto e bom som, bom dia, Zumbi dos Palmares. A primeira não vale nota, porque é só um vocalize, na segunda está valendo nota. Então, vamos lá. Bom dia, Zumbi dos Palmares. Bom dia, Zumbi dos Palmares. Sr. Reitor, morre leste? Agora valendo nota. Bom dia, Zumbi dos Palmares. Bom dia, Zumbi dos Palmares. Dez para todo mundo. Na verdade, essa é uma manifestação muito gostosa de relembrar que não estamos aqui impunemente e que nós só estamos aqui porque antes de nós houveram tantos zumbis que construíram as pontes, que construíram os caminhos. E, por conta disso, até por questão de gratidão, nós temos que, a todo dia, a toda hora, agradecer o que foi a vida e a existência de Zumbi dos Palmares e saber e lembrar que cada vez que nós nos juntamos para falar da sua luta, para falar da sua vida, para falar da sua obra, em grande medida, todos nós nos transformamos em Zumbi dos Palmares. Então, nessa manhã, somos todos Zumbi dos Palmares. E, por conta disso, eu inicio, então, a minha fala dizendo da extraordinária gratidão de poder estar nessa casa e nessa mesa de amigos para receber essa homenagem à instituição que, por circunstâncias, eu estou à frente, mas que foi, é e será sempre uma obra coletiva. E, por conta disso, eu quero transmitir o meu abraço efusivo aos amigos, e eu peço a gentileza para que entendam como amigos e não só como autoridades, começando pela Maria Hermínia, amiga, professora, e lutadora Maria Hermínia, que nós aprendemos tanto ao longo desses tempos, nas lutas que travamos ou à distância ou juntos, como agora o fazemos na nossa combativa comissão Arns. Muito feliz e agradecido pela sua presença e por partilhar essa mesa. Também, o meu abraço ao professor Henrique Garcia, pela sempre sábias das palavras que orientaram tantas juventudes e a mim também ao longo dessa trajetória. Então, alegria de poder compartilhar esse momento com a vossa presença à mesa, diretora. A nossa estimadíssima Eva Blay, que todos nós aqui aprendemos tudo o que sabemos sobre feminismo e luta feminina com o que foi a sua atitude, a sua postura, a sua convocação. Então, é uma grande honra além de partilhar da mesa, poder também compartilhar a premiação justa e merecida que lhe foi otorgada nessa manhã. Quero dizer da alegria de poder compartilhar essa mesa, diretora, com essa nossa queridíssima amiga, irmã, a nossa companheira de luta e a nossa inspiradora e mesmo a nossa referenciadora, que é Eunice Prudente, professora, doutora Eunice Prudente. e que, do alto da sua grandeza, ainda teve a generosidade de, além dos ensinamentos, levar a sua presença para a Faculdade de Zumbi dos Palmares, para que as meninas e os meninos negros pudessem, com a sua presença, saber que é possível, que, apesar dos pesares, é possível ser uma das grandes professoras da Faculdade de Direito do Lago São Francisco, ser uma lutadora, tenaz e permanente do tema da justiça e, sobretudo, ser uma eterna rebelde, como ela demonstrou aqui perante todos nós. Então, por conta disso, queridíssima amiga Eunice Prudente, muitíssimo obrigado por você existir, por você nos referenciar e por nos honrar com a sua presença na Zumbi dos Palmares e também partilhar a sua amizade. Um abraço efusivo para esse também irmão querido de lutas e tantas batalhas que é o professor José Gregory. Que alegria que foi poder ter estado ao lado deles em momentos importantes para o nosso tema de direitos humanos, para a justiça, para o Brasil e ter tido nele a humildade e a modéstia de acolher um menino e produzir e encaminhar ensinamentos de como deveria proceder nesses e tantos outros temas. Então, eu tive a honra e o orgulho de estar naquelas preparatórias para a nossa Durban, a honra e o orgulho de estar com o nosso professor depois que ele voltou de Durban e a grande alegria de tê-lo como um dos presentes no dia que nós cortamos a fita da Zumbi dos Palmares. Durban terminou em 2001, a Zumbi estava de pé em 2002. Então, nós ficamos felizes e honrados por compartilhar esse momento. E também por ter tido, então, a generosidade de nos indicar a nossa instituição como merecedora desse importante e destacado premiação, que seguramente orgulhará a todos nós da nossa comunidade acadêmica. e eu queria compartilhar da mesma maneira a alegria de ter entre nós esse amigo que recebeu e que acolheu a nossa instituição e o nosso tema aqui na Universidade de São Paulo, que foi o professor queridíssimo, Jacques Makovic, que nós viemos bater as portas da USP quando ainda meninos com cabelos tínhamos essa ideia de colocar de pé uma universidade. E, logicamente, não foi diferente. Ele não só abriu as portas da Universidade de São Paulo, como abriu os braços para acolher e para auxiliar a construir os caminhos que pudesse, ao final, permitir isso. Muitíssimo obrigado, professor. Quero, da mesma maneira, transmitir um abraço efusivo para esse amigo que tem tido a grande capacidade de conduzir um tema importante para nós aqui na Universidade de São Paulo e que me convidou e permite que eu esteja aqui presente nessa casa ajudando em alguns encaminhamentos, que é o professor Edmond Baracate, que é o reitor de graduação, pós-leitor de graduação, e que nos recebeu e que nos recebe aqui na Comissão de Políticas Afirmativas da USP, onde a Zumbi de Palmares traz a sua contribuição e tenta auxiliar nessa travessia de instalação desse trabalho na Universidade de São Paulo. também a professora Maria Aparecida, nossa pró-reitora de Cultura e Extensão, que tem auxiliado sobremaneira o nosso tema e a nossa instituição nos desenvolvimentos dos trabalhos de fortalecimento da cultura e da extensão desse tema negros. Nessas pessoas, eu quero saudar todos os demais integrantes da comunidade acadêmica da USP, os que já foram nomeados, os que não foram nomeados, os que não estão aqui e os que certamente colaboram para que a USP continue sendo essa grande instituição de ensino do mundo. E deixei, por último, logicamente, o nosso reitor Varan Gopiã, porque o que poderia remeter para ele era só um sentimento de gratidão, professor. Eu disse para o senhor no dia 18 de novembro, próximo na Sala São Paulo, e repito agora publicamente, o dia em que nós podemos ter do lado dos negros brasileiros, no seu momento mais importante, o reitor da Universidade de São Paulo, isso é um sinal eminente de que a mudança se fez e de que a conquista se consolidou. Então, naquela noite, quando nós pudemos juntos saudar os jovens negros que estavam ali para ver sobre os seus heróis, para conhecer dos seus heróis, para conhecer do seu tema, então, nós tivemos a convicção de, naquele dia, a gente deu mais um passo significativo na consolidação de dimensões importantes desse tema. Se a USP está com nós, se o ambiente do ensino e do conhecimento do nosso país está do lado dos negros, significa que muitos obstáculos cederão e que as conquistas poderão vir com mais efetividade, com mais velocidade, com mais concretude. e eu preciso dizer das pessoas que, ao final de contas, são elas as responsáveis por essa premiação, que são aqueles que fazem as zumbidas palmares todos os dias. E, por conta disso, eu quero transmitir o meu abraço de afeto para a nossa diretora acadêmica, a professora Denise Tufik, que está aqui conosco, transmitir o meu abraço de gratidão ao nosso coordenador do curso de Direito, que está aqui conosco, o professor Claudio Gander, também ao nosso diretor da nossa agência de inovação e, sobretudo, aos nossos integrantes do corpo técnico. Tem de tudo aqui no nosso corpo técnico hoje, o pessoal, os colaboradores da infraestrutura, o pessoal que cobra, tem o pessoal que ajuda a cuidar da cantina, tem o pessoal que cuida da nossa biblioteca, enfim, a comunidade e alunos também que aqui estão prestigiando o nosso trabalho. Para transmitir a todos vocês, em nome de toda a nossa comunidade acadêmica, um abraço de gratidão e um abraço de cumprimentos, porque a Zumbi é e será grande porque são vocês que fazem isso acontecer todos os dias. Então, recebam essa premiação como a premiação de vocês também. senhor reitor, eu comecei fazendo a saudação à Zumbi dos Palmares, não foi sem uma justificativa. Eu comecei fazendo porque eu tenho uma profunda percepção de que o tema caro que nós estamos tratando nessa manhã, acho que em grande medida só está colocado hoje porque os primeiros a colocar de pé foram os negros que aqui chegaram escravizados e que se traduziram depois na figura histórica de Zumbi dos Palmares. Mas é bom, nós sabemos que os negros que chegaram aqui em 1540, 1550 e 1560 já estavam rebelados nos quilombos desse Brasil. E foram eles os primeiros a construir o caminho de um Estado e de uma nação alternativa que se estruturasse em cima desses valores que nós advogamos hoje. A liberdade, a dignidade, a igualdade, a fraternidade foram primeiramente nesse país estruturada pelos negros brasileiros nos seus quilombos. Foram lá que índios, que brancos, que mulheres, que mouros e todos aqueles que se rebelavam contra a opressão puderam receber acolhimento e puderam, nesse acolhimento, prosseguir no seu ideal de uma vida em que o indivíduo jamais fosse distinguido pela cor da sua pele, pela sua origem, pela sua crença, pela sua religião. E foi ali que o país e que a nação se construiu e foi ali que ela bebeu, então, dos fundamentos que só depois vieram chegar com a República e depois com o Estado Democrático de Direito. A professora Eva Blay estava trazendo aqui para a gente os antecedentes da Revolução Francesa, mas os negros já fizeram isso em 1560, instituindo aqueles valores como os valores tradutivos de uma pátria que quisesse ser livre e que pudesse permitir que todos alcançassem a felicidade. E nós, então, encontramos em Zumbi dos Palmares dimensões importantes que ainda norteiam a nossa luta e porque ele merece e deve ser a todo momento celebrado com um bom dia, com uma boa tarde ou com uma boa noite. Porque Zumbi dos Palmares fez a melhor das escolhas e ele teve a oportunidade e ele teve a oportunidade E ele teve a oportunidade e, como nós sabemos, sequestrado que foi e levado para a cidadezinha da época, ele teve a oportunidade de acessar o conhecimento. Aprendeu a ler, aprendeu a contar, aprendeu a escrever e, depois, podendo fazer a escolha, ele não teve dúvidas, ele decidiu pelos seus. Voltou para a sua comunidade e ali compartilhou esse conhecimento para que, ao final, pudesse fortalecer aqueles fundamentos da igualdade, aqueles fundamentos da liberdade, aqueles fundamentos da fraternidade, da dignidade da pessoa humana. E, junto com ele, mais de 5 mil quilombos se estabeleceram naquela época e que estão vivos até os dias de hoje. Senhor reitor, senhoras e senhores, uma pequena remissão histórica vai dizer da importância daquela luta e do quanto é importante a resistência de hoje. O nosso país tem 6 mil municípios e o nosso país tem 4 mil remanescentes de quilombos. Então, está a ideia do que foi essa luta e a resistência antes, durante e, principalmente, nos dias atuais. Então, esse conhecimento ajudou a organizar um princípio de Estado, um princípio de grupamento social, ele permitiu que as pessoas manifestassem o seu dom, o seu talento, a sua criatividade, ele permitiu que os direitos fossem produzidos e compartilhados e eles permitiram, afinal, que se iniciasse a estrutura dos primeiros fundamentos dessa pátria livre e armada que queremos. O quilombo de Zumbi de Palmares, onde o seu auge tinha quase 50 mil habitantes. Bem, aquela luta que imaginávamos que seria consolidada e formalizada depois, então, da abolição, ela se constituiu numa contradição, porque o que nós construímos até então se transformou depois sobre o manto da formalização do direito e da teoria, justamente num estado de apartheid, num estado de exclusão, que permitiu que, 100 anos depois, nós estivéssemos numa pátria de desiguais, uma pátria cindida, uma pátria em que as pessoas são distinguidas pela sua cor de pele e pela sua raça, e uma pátria que, no momento em que o mundo tecnológico traz todas essas fabulosas maquinarias para traduzir a vida humana de forma mais confortável e produtiva, é a mesma tecnologia que não consegue entregar a igualdade de oportunidades. nada mais, só a igualdade de oportunidades, só a possibilidade de transitar pelas ruas sem ser xingado e sem ser agredido a facadas como foi o nosso professor Joerês da Unesco, pelo simples fato dele ser um cidadão negro. De modo que, nesse momento, quando nós nos reúnhemos para fazer essa premiação aos zumbidos palmares, o nosso sentimento é de rebeldia, sim, mas é também de gratidão, senhor reitor. A todos, indistintamente, mas em especial essa casa. E eu vou dizer para o senhor por quê. Todos sabem que construir uma USP exigiu um esforço extraordinário de toda a sociedade paulista e brasileira. Então, devem imaginar quanto custa, sob todos os aspectos, colocar de pé uma universidade, uma faculdade de zumbidos palmares, para atender esse público em especial. E, quando nós precisamos dos apoiamentos para que isso acontecesse, nós íamos bater a essa casa. E nós sentamos, e não foram poucas as vezes, no gabinete do professor Nilton Santos. E ele nos acolhia. Ele dizia, não tenham medo. Até porque o problema do negro brasileiro não é nem a discriminação. O problema do negro brasileiro é telefone. O dia que vocês conseguirem terem uma linha de telefone, está resolvido o problema do negro brasileiro. Quer dizer, ele usava essa metáfora para dizer que nós temos um Estado clientelista de compadrio que ele se realiza em torno da relação pessoal. Sobrou uma vaga aqui, ninguém liga para o negro, liga para o colega, olha, tem uma vaguinha aqui na USP, corre aqui, esse espaço pode ser seu. Então, ele dizia que o dia que nós tivéssemos uma rede de relacionamento, um grupo de interesse fortalecido, nós resolvíamos esse problema. Mas recebeu tantas vezes nessa casa para nos dizer, olha, vai por aqui, não faça por ali, enfim, nos auxiliou sobremaneira. Eu, particularmente, ainda tive a grande honraria de, além de ter estado nessa casa tantas vezes, ainda tive como orientador do meu doutorado, o estimado e maravilhoso professor Kabinguele Munanga, que aqui no Centro de Estudos Africanos me recebeu e orientou, passamos dias e noites aqui escrevendo os nossos trabalhos e depois ainda teve a grande gentileza de doar toda a sua biblioteca para Zumbi dos Palmares. Então, foi aqui que eu realizei parte da minha trajetória. Mas aqui também eu li a primeira das histórias importantes que me estimulou, que foi a história de Teodoro Sampaio. Que alegria quando a gente pôde, folheando aquelas lindas páginas da sua vida, saber que a USP começou e se construiu também pelas mãos de um engenheiro negro que construiu todo esse projeto maravilhoso, o projeto hidráulico maravilhoso da Universidade de São Paulo. Então, eu fiquei embebecido e lá na nossa sala, a professora Cluente, está lá um quadro de Teodoro Sampaio para que os meninos saibam disso. De modo que, se não bastasse tudo isso, depois o desafio final. Nós éramos jovens, nós éramos todos oriundos estudantes da Escola de Sociologia e Política de São Paulo e ali na Escola de Sociologia e Política em São Paulo eles diziam em alto e bom som, olha, o jovem tem que ter, além da rebeldia, a disposição de fazer intervenção no social. E se vocês são jovens negros, vocês que tratem de produzir alguma solução para esse tema. E foi ali que nós esquadrinhamos as primeiras linhas do que seria depois a Zumbi dos Palmares. Porque antecedendo a ela, nós constituímos um grupo de estudos que dizíamos assim, olha, nós precisamos formar jovens, preparar jovens para entrar na Universidade de São Paulo. e por conta disso, nós vamos fazer a primeira intervenção, criar um cursinho preparatório para colocar jovens na Universidade de São Paulo, tendo em conta que naquela época a presença do jovem negro era ínfima na Universidade de São Paulo. Juntamos aquele grupo de estudantes de sociologia e criamos o nosso curso, CAIS, para produzir jovens negros para entrar na USP. não precisa dizer que, nos seis primeiros meses, a nossa empresa já faliu. Seja porque, entre o romantismo e a prática, tem uma distância muito grande, seja porque, mesmo naquela época, preparar um jovem negro para disputar a USP, equivaleria a ter que prepará-lo pelo menos três anos, jamais em seis meses. E aí nós fizemos a mudança que, ao final, permitiu a gente seguir esse caminho. Por quê? Porque nós pensamos assim, olha, se é muito difícil colocar o jovem negro na USP, por que nós não trabalhamos a perspectiva de colocar o jovem negro que já está formado, que já está pronto, nas universidades privadas? E, por conta disso, nós fomos bater na porta das universidades, começando pela Universidade Metodista, dizendo que, olha, tem um problema, nós achamos que isso daqui pode ser uma solução e você pode nos auxiliar. E a Universidade Metodista, de São Paulo, depois de Piracicaba, foi a primeira a receber a leva de 30 jovens negros, como agora estudantes universitários. Aquilo se desenvolveu e, ao final, nós estávamos administrando quase mil jovens negros bolsistas nas universidades privadas de São Paulo. E foi nesse momento que apareceu na nossa vida esse homem fabuloso, que se chama José Gregory. Porque ele, então, na bandeira dos direitos humanos, e defendendo esse tema, que, logicamente, era caro para nós, ele dizia, está vindo uma conferência aí, e preparem-se para vocês apresentarem alternativas e soluções para esse tema. E aí nós sentamos para pensar que solução nós poderíamos propor para esse tema, um conjunto de jovens, ainda com cabelos, como diria. E aí nós tivemos a satisfação extraordinária, que, de novo, a sorte me sorriu, e eu recebi um convite da Embaixada dos Estados Unidos para conhecer as universidades negras norte-americanas. Fui, vi, aí enlouqueci. Enlouqueci. Porque eu cheguei na Universidade de Howard, em Austin, e quase caí duro. Primeiro, porque era o tamanho da Universidade de São Paulo. Segundo, porque ela tinha sido fundada em 1857. E terceiro, porque era uma universidade pública. Falei, não, estou em outro planeta. Mas, depois, todas as demais 120 universidades eram da mesma estatura, da mesma estrutura e da mesma formatação. 120 universidades negras, a mais novinha de 1857, 50% delas públicas, todas as outras subvencionadas, e, dali, saiu Oprah, saiu Condoleza Rice, saiu mesmo o nosso Martin Luther King, todos devidamente formados, qualificados, e fazendo as reformas e revoluções nos Estados Unidos. Ah, voltei para cá rapidinho, contei para o pessoal, e eles não tiveram dúvida. Então, nós vamos construir uma universidade negra também no Brasil. Fomos atrás do nosso homem aqui. Professor Greger, nós já definimos, uma universidade negra no Brasil é uma dimensão importante para tratar desse tema. Ele falou, então, vocês vão para frente, que eu vou para Durban. Eu olhei muito que bem. Ele foi para Durban, e nós fomos, então, para frente, fomos, mas, a bem da verdade, para dentro da Universidade Metodista, que tinha uma curiosidade. A Universidade Metodista Braço da Igreja Metodista Mundial, nos Estados Unidos, tem 30 universidades negras. Então, nós falamos, olha, se vocês fazem lá, vocês podem nos ajudar a fazer aqui. E eles gentilmente nos auxiliou, de modo que hoje, eu vou contar para vocês, mas vocês não contem para ninguém, se vocês forem no MEC e pegaram o primeiro grupo de professores da Zumbi dos Palmares, são todos professores da Universidade Metodista de Piracicaba. Porque, na época, nós precisávamos correr contra um tempo, registrar esse trabalho, não tínhamos ainda os professores titulados, todos eles negros, então, curiosamente, os professores que lá estão são da Universidade Metodista de Piracicaba, e todos eles brancos. Então, já começou a primeira contradição, mas, enfim, uma solução que se fez naquele momento. E aí, duas ocorrências foram marcantes para o nosso trabalho. O professor Gregory volta com aquele pacote fantástico de direitos humanos e ações afirmativas de Durban, que incluía, inclusive, as cotas nas universidades. O tema estava colocado, 10% de cotas para negros nas universidades, e nós levantamos, então, a ideia de uma universidade negra. Logicamente, o que eu preciso dizer para vocês é que nem a rebeldia estava dando conta naquele momento, porque o mundo caiu sobre todos nós. E aí, de novo, quero aproveitar a oportunidade para fazer o registro da presença de duas personalidades fantásticas que permitiram esse trabalho. A primeira foi o doutor Davi Wippe, e o segundo foi o ministro Marco Aurélio Mello. O doutor Davi Wippe, circunstancialmente, era um amigo, tinha muito interesse nesse tema, tinha estado em Angola por muito tempo, fazendo os trabalhos de combate à AIDS, voltou com uma visão bastante significativa desse tema, e, por conta disso, eu fui ter com ele. Doutor Davi Wippe, olha, é isso que nós queremos por esses motivos. Assine embaixo, estamos juntos. Então, o senhor precisa fazer um trabalho importante para todos nós, que é trazer o seu cliente aqui para que possa nos ouvir. Qual cliente meu? Eu tenho tantos, o professor Paulo Renato. E ele, então, trouxe o Paulo Renato no escritório, no consultório dele, que ele era o médico do ministro da Educação, na época, então, Paulo Renato, o ministro da Educação ouviu, internalizou e falou, eu vou voltar para Brasília, um dia eu volto para dizer o que eu penso sobre isso, e foi embora. E, no meio do caminho, as coisas começaram a se estruturar, ganhar corpo, e, então, faltava um peso significativo para poder auxiliar, fazer a abertura desse tema. E, nessa época, o presidente do Supremo Tribunal Federal era, então, o ministro Marco Aurélio Mello, e nós fomos ter com o ministro e explicar o que era, por que que era, e ele dizia, eu estou plenamente de acordo, acho isso necessário, acho isso indispensável e vou dar duas contribuições. A primeira delas, você pode voltar lá para São Paulo e dizer que você tem o apoio do presidente do Supremo Tribunal Federal. E a segunda delas, eu mesmo vou dar uma grande contribuição para esse tema. Eu vou instituir cotas para negros no Supremo Tribunal Federal. E ele o fez, porque a primeira cota que nós temos no Brasil foi cotas, 20% de cotas para jornalistas nos cargos comissionados do Supremo Tribunal Federal. E, depois, então, em dia e hora marcada, o ministro Paulo Renato havia concordado de que era importante uma experiência dessa natureza, então, veio o ministro Paulo Renato, veio o presidente do Supremo Tribunal Federal, o doutor Davi Uip, e, juntos, ali no Hotel Maxuri Plaza, lançamos a ideia da Zumbi dos Palmares. De modo que o professor foi e, quando ele voltou, já deu a notícia para ele, já está aprovado, já está sacramentado, agora só precisa pôr de pé. Ele falou, agora são outros detalhes. Mas, o fato é que, depois disso, nós chegamos hoje aos 15 anos de vida e, nesses 15 anos de vida, talvez a síntese seja a de que sentimos com bastante humildade e alegria a compreensão de que estamos cumprindo adequadamente o que foi os fundamentos e os propósitos da luta de Zumbi dos Palmares. Sentimos com bastante satisfação que estamos fazendo valer o desafio que foi colocado para o conjunto de jovens negros há 20 anos atrás. E sentimos que estamos fazendo a parte que nos compete enquanto cidadãos brasileiros para construir um caminho alternativo que valorize e que destaque a trajetória do negro no nosso país. Por conta disso, além de compartilhar esse prêmio com cada um dos nossos funcionários que aqui estão presentes, eu quero dizer muito obrigado porque foi e continua sendo uma luta desumana, sobre-humana. Eu vou narrar só um episódio das grandes dificuldades que foi chegar até aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas, logicamente, fazer um trabalho desse filantrópico requer ajuda de toda a natureza. E, um dia, nós, então, precisando de casa, fomos bater na porta do presidente Lula. Presidente Lula, esse trabalho é importante, nós não temos casa, o senhor nos auxilia aí. E ele, então, ligou para o prefeito Kassab, 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 isso daqui é importante, você tem que ajudar os meninos aí. E o Kassab, então, muito gentil, muito interessado, abriu as portas, atendeu aos zumbis dos palmares e, se vocês precisam de casa, dizia ele, eu vou resolver o problema para vocês. Tem aqui um ambiente em que vai disponibilizar um espaço, que é aqui no Clube de Regatas Tietê, eles estão com uma concessão que já está completando 100 anos, e eu vou convidar eles para fazer um uso diferenciado. Um pedacinho para eles, um pedacinho para a prefeitura e um pedacinho para vocês colocarem a sua instituição. Aí nós fomos para lá, entramos na instituição, fez tudo o que quis ser feito e, em algum momento, o Clube de Regatas Tietê não gostou muito da condução e resolveram entrar na justiça para solicitar mais 50 anos de concessão. E o prefeito, na época, dizendo a eles, olha, tem um acordo político e nós não vamos conceder 50 anos, nós queremos que ali seja compartilhado para cumprir essas funções e cuja função inclua zumbi dos palmares. Bom, eles foram para a justiça, no final, a justiça negou, ou melhor, a prefeitura entrou com a reintegração de posse, eles entraram, então, com uma ação contestando isso e, depois de três anos, finalmente, a justiça determinou a reintegração de posse para a prefeitura e, logo, a zumbi que lá estava pôde permanecer. Mas, além de todas as hostilidades no meio do caminho, no último ato, toda aquela área do clube de regatas Tietê ter uma fiação subterrânea e uma caixa de força única que tem muitas dificuldades para ligar e desligar. Bom, então, o Tietê, à noite, entrou com uma máquina dentro do clube de regatas, a máquina pegou toda a fiação, arrancou toda a fiação e a caixa de força. Aí, chegamos no outro dia, não tinha energia. E, mais do que não ter energia, não tinha fiação. Como é que nós vamos fazer para seguir sem energia, sem fiação, e a Eletropaulo não reconhecia a nossa titularidade para solicitar uma ligação de força, porque o prédio era da prefeitura, enfim, o rosto da rama. E, talvez, senhor reitor, queridos amigos, nesse dia, acho que a gente materializou a resistência, a luta, a crença, acho que esse espírito universal do negro brasileiro, de todos aqueles que lutam contra a injustiça e que lutam para seguir adiante. Nós não tínhamos luz, não tinha energia, e aí os alunos que estavam ali, e os professores, e, coincidentemente, nesse dia choveu demais, foi uma chuva terrível e o campo estava alagado. E a gente, as meninas, não tinham como chegar às salas de aula e a gente não tinha como fazer com que tivesse luz. Aí os funcionários, os alunos, pegaram a vassoura, o que tivesse à frente, tiraram todas as poças d'águas, e os funcionários, os professores, os alunos, encarrilharam seus carros, fazendo quase que um corredor polonês, todos acenderam as luzes do carro e os alunos puderam seguir até a sala de aula. E, na sala de aula, nós ficamos com lamparinas. Um dia, dois dias, no terceiro dia, nós conseguimos um recurso de um colaborador e conseguimos, então, alugar dois geradores. E ficamos por 70 dias lecionando com dois geradores. Então, eu sei que eu estou sendo prolixo, estou me estendendo, mas eu queria que vocês compreendessem o que foi e o que continua sendo fazer educação para negros no nosso país. Então, por conta disso, eu poderia até dizer que não é justo e que tem mais e tantas outras entidades que mereçam essa premiação, mas eu vou ser rebelde tanto quanto a professora Eunice Prudente. É justo e merecida essa premiação, senhor reitor. É devida. É o mínimo que o povo de São Paulo e a Universidade de São Paulo e a academia podem fazer por esse tema e podem fazer por esse público. Eu disse, na Folha de São Paulo, no dia 20, que se a academia, lá do censo, tivesse debruçado sobre esse tema, produzindo tecnologias nesses 120 anos, nós já seríamos uma potência, porque nós teríamos construído caminhos tanto quanto o Zumbi conseguiu fazer em 1600. De toda maneira, nós começamos a fazer as grandes mudanças. E, de novo, eu quero parabenizar a Universidade de São Paulo. Eu fui com o professor Baracá esses dias na nossa comissão, não é, professor? Para ver os números de jovens negros na Universidade de São Paulo. E foi uma surpresa na nossa comissão, porque nós constatamos que 37% do corpo dissente da USP no último processo seletivo são de jovens negros. E eles continuam chegando. E aí, senhor reitor, se não bastasse tudo isso, eu fui lá com a nossa pró-reitora de extensão, falei, olha, querida amiga Maria Aparecida, tem mais um trabalho que todos nós paulistas, mas a USP pode fazer por esse tema. Nós precisamos levar essas boas novas para todos os campos, precisamos levar para toda a cidade de São Paulo. Que tal se nós juntássemos todos e criássemos uma sugestão de mudança de atitude para que a diversidade pudesse ser, de fato, um valor para todas as academias, para a sociedade brasileira? Que tal se nós juntássemos na nossa virada da consciência? E a professora, como era de se esperar, abriu as portas, abriu o seu cabinete, junto com a queridíssima professora Ana Paula de Ribeirão Preto, juntou-se e, pelo segundo ano consecutivo, nós fizemos a virada da consciência, que contou com todas as unidades da Universidade de São Paulo, onde todos os temas para dentro da perspectiva foram debatidos, publicizados, contamos com a presença do reitor do nosso evento, mas também contamos com a Unicamp, com a Unesp, com a Unifesp, com a Universidade Federal do ABC, toda a rede Paula Sousa, toda a rede estadual, toda a rede do SESI, toda a rede da Fundação Bradesco. Todo mundo dizer em alto em bolsão que a diversidade é nossa, ela nos diferencia, ela nos fortalece, ela nos faz melhores e ela é justa. Muito obrigado. 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 Anunciamos agora as palavras do magnífico reitor da Universidade de São Paulo, professor doutor Varram Agopian. Bem, boa tarde, senhoras e senhores. não se preocupem, eu não vou ficar alongando muito o meu discurso, mas eu não posso deixar de falar um pouco dessa cerimônia. Inicialmente, eu quero fazer minhas palavras dos meus antecessores e agradecer ao ministro José Gregori, que preside a nossa Comissão de Direitos Humanos e aceitou essa tarefa de presidir, de criar, presidir, e já está estabelecendo uma cultura de direitos humanos dentro da nossa universidade. Agradeço também a presença do Dom Henrique, do Dr. Henrique Garcia, titulado da Cátedra José Bonifácio, que as Cátedras foram uma experiência que nós começamos há oito anos aqui na universidade. Nós trazemos uma autoridade, uma pessoa externa à universidade, para que os nossos alunos e professores tenham oportunidade de discutir, desenvolver e interagir com essas autoridades. E a Cátedra José Bonifácio de Estudos Latino-americanos foi a primeira delas, e foi um exemplo que deu muito certo. E hoje, professor Jacques, os catedráticos, nós abusamos deles. Então, o Dr. Henrique Garcia participa de concursos, de bancas examinadoras, além de interagir de uma maneira contínua com os nossos alunos e professores dentro do tema que ele escolheu. E nós já estamos, que eu tenho certeza, já estou sabendo, estamos encerrando, complementando esses estudos que vão resultar num livro a ser publicado em março do ano que vem. Então, Henrique, muito obrigado pela sua presença e muito obrigado por aceitar e participar das atividades de trabalho, mas também as festivas como a de hoje. Os nossos grandes homenageados, a professora doutora Eva Blaik está descansando um pouquinho e a faculdade do Bíblia dos Palmares nesse ato representado pelo seu reitor, professor doutor José Vicente. A professora Maria Hermínia, sempre uma grande batalhadora e a professora Eunice Prudente, outra batalhadora. Professora, como a USP é uma instituição feliz de ter docentes rebeldes? se nós queremos, se nós estamos querendo formar líderes, seria extremamente inconsequente nós sermos acomodados. Como nós vamos formar líderes se os docentes sejam acomodados? Que bom que a universidade tenha docentes rebeldes. Eu quero também agradecer a presença de cada uma das senhoras, dos senhores, em nome do Tenente-Coronel Larry de Almeida Saraiva, que é o nosso comandante do 13º Batalhão aqui que inclui esse nosso campus. Eu quero agradecer a presença das autoridades do Poder Executivo Estadual aqui presentes. Em nome do doutor Gustavo Húngaro, o Contralor-Geral do município, eu quero agradecer as autoridades municipais também presentes. Eu já citei, mas eu quero repetir o nome do professor Jacques Markovitch, que foi meu antecessor, reitor de 97 a 2001, um grande defensor de direitos humanos e que teve a feliz ideia de começar a germinar essa ideia de uma comissão de direitos humanos na nossa universidade. aos diretores, autoridades da nossa universidade, quero cumprimentar o nome da professora Maria Arminda, desculpa, Maria Arminda, já sabe, então, Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, a nossa pró-reitora de cultura e extensão universitária. eu falei que eu tinha que comentar alguns tópicos, mas vou me reduzir, vou simplificar e comentar dois tópicos. Sem antes de parabenizar a nossa comissão de direitos humanos, vários membros estão aqui presentes. as premiações, os prêmios se tornam cada vez mais renomados quando os premiados honram essa premiação. E esse é o momento em que nós temos duas pessoas, uma representando uma entidade, a Faculdade Sumido do Bom Mar, e a outra, uma docente da nossa universidade, que estão recebendo os prêmios e a sua premiação é uma honra para nós, uma honra para nós da universidade podermos premiá-los. Então, eu quero parabenizar mais uma vez a nossa comissão, que, ano após ano, tem se mostrado extremamente competente em indicar instituições e personalidades que acabam recebendo esse prêmio e fortalecendo e honrando a própria premiação. Mas os dois tópicos que eu queria falar é que este ano nós estamos homenageando duas pessoas que são, sem dúvida, grandes batalhadores de direitos humanos, mas também duas personalidades que aplicam, executam, põem em prática os seus ideais. A professora Eva Bly, do passado, uma batalhadora extremamente aguerrida, nós falamos de gênero, podemos falar de violência, podemos falar da própria integração judaica, ela consegue colocar em prática os seus ideais. A implantação do escritório USP Mulheres na nossa universidade modificou o comportamento da comunidade USPiana em relação ao gênero. Eu estava comentando, nós tivemos uma redução da violência, que eu acho que é uma coisa muito importante, com a colaboração da polícia, com a colaboração da guarda universitária, com a colaboração do pessoal de informática, mas com a mudança do comportamento da própria universidade. Ela e a equipe dela, senhoras e senhores, criaram dentro do ambiente universitário condições de refletirmos melhor o nosso comportamento. O comportamento dos docentes, homens ou mulheres, dentro da sala de aula, o comportamento dos alunos e dos funcionários. Portanto, é uma executora, não apenas uma teórica do assunto. Eu não preciso falar, acho que a Faculdade de Assumir dos Palmares se confunde, inclusive, com o trabalho do reitor, professor doutor José Vicente, a criatura e o criador se confundem bastante, mas eu tive a oportunidade no ano passado de ir à instituição. e a minha emoção, a minha alegria de verificar aquela instituição, que é uma coisa importante, é uma coisa que o José Vicente foi bastante modesto, não é apenas uma faculdade, uma instituição universitária para, prioritariamente, para os alunos negros. ele não ensina só a pescar, ele ensina também a preparar o peixe, a agregar valor. O trabalho desse meu amigo José Vicente e dos seus colaboradores, dos seus colegas, é incrível. Esses jovens que entram e têm oportunidade de estudar Zumbi dos Palmares, eles têm um reitor que luta para que eles possam se colocar no mercado de trabalho. E como é gostoso ouvir os alunos que se graduaram do Zumbi dos Palmares voltarem depois de cinco, dez anos, contando a sua ascensão dentro da sua carreira profissional. O próprio professor doutor José Vicente é um. É um exemplo de superação, ele pessoalmente. Mas ele quer e ele luta junto com seus colegas para que esses mil e quatrocentos, mil e quinhentos jovens que estão estudando na faculdade estejam incluídos na nossa sociedade. então, este ano, o nosso prêmio USP de Direitos Humanos está sendo otorgado para duas pessoas grandes lutadoras de direitos humanos, mas também que colocam os seus ideais na prática. o nosso ministro Gregory, ele falou que realmente nós, nas últimas semanas, tivemos duas perdas de pessoas muito importantes na nossa história recente, na nossa rede de democratização brasileira, mas eu queria também dizer que também essa data está bastante próxima de uma comemoração da Convenção Americana dos Direitos Humanos de 1969, conhecida como Pacto de San José. Então, temos que comemorar. Conseguimos um consenso sobre a necessidade dos direitos humanos para a sociedade americana. Logicamente, o Brasil não participou em 1969, mas com a redemocratização, o governo Sarney enviou ao Congresso a nossa filiação, depois, nos governos Collor e Itamar, nós tivemos a nossa participação aprovada pelo Congresso, em 1992, o Brasil assinou esse Pacto de San José. Depois, em 1998, basicamente, o Brasil reconheceu a Corte Internacional de Direitos Humanos e a primeira vez que o Brasil foi condenado, o governante da época, já era Lula, aceitou a decisão da Corte Internacional. essa conversa que eu tive agora com o Pedro Dallari, demonstra que, em 50 anos, meus caros amigos, o nosso país deu passos decisivos. Não foi uma decisão de um governo, de uma... foi uma decisão de Estado que que vários governantes diferentes de ideologias diferentes, de posturas políticas diferentes, foram acompanhando para consolidar cada vez mais os direitos humanos no nosso país. Então, temos que lamentar a perda dos nossos grandes batalhadores, temos que comemorar os avanços que o Brasil teve. A minha geração constatou esses avanços. Eu tenho certeza que avançamos muito, mas há muito a fazer. Os relatos da Eva e do reitor são relatos reais. Nós avançamos muito, mas esse tipo, a efetivação dos direitos humanos é uma luta contínua e não podemos deixar de praticá-la diuturnamente. Parabéns à comissão, parabéns aos premiados, muito obrigado mais uma vez pela presença. A USP está cumprindo seu papel de lutar, de ser um pouco rebelde nas posturas, porque a rebeldia faz parte da evolução da sociedade. Muito obrigado. Anunciamos o término da cerimônia de entrega do prêmio USP de direitos humanos e a Comissão de Direitos Humanos agradece a presença de todos e deseja uma ótima tarde. Solicitamos que os membros da Comissão de Direitos Humanos venham até aqui à frente para tirarmos uma foto junto com os homenageados. Obrigado. 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 Obrigado.